O que é o comando? TRV? TRV comando É isso aí companheiro TRV é o último dia de serviço Mais de 22 anos de serviço na Mega Se aposentando hoje Último dia de serviço operacional Gostaria de agradecer em nome da nossa instituição E principalmente nossos companheiros aqui Os valorosos serviços prestados no decorrer dessa carreira Obrigado Obrigado por tudo Cabo Benedito Dic Cabo Dic Parabéns de coração por esse momento E saiba que aqui em Certão é uma família Irmão do cansei, pergunto de farda TKS comando TKS aí Todos os companheiros do quarto batalhão Sério? Primeiramente agradecendo a Deus aí Por essa caminhada Por essa jornada Agradecer a minha família TKS junto comigo E aos companheiros aí de farda Sério? Eu fui Eu continuo sendo E sempre seria um policial militar TKS é dos companheiros da rede TKS é um copom É isso aí hoje Parabéns 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 Dic Tudo de bom nessa nova jornada aí Tudo de bom mesmo Mais uma vez Parabéns Vamos usar o dia de pijama agora Parabéns 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 Aí Deus te abençoe Você tem essa nova caminhada aí de pijama Um abraço Deus abençoe você e toda a sua família Dic Parabéns 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 Parabéns